Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Olha, o deputado Welton do curso pediu celeridade nas investigações desse crime bárbaro. Outro assassinato que também repercutiu no plenário aqui da Assembleia Legislativa foi do sargento do Corpo de Bombeiros, que foi morto durante uma ação criminosa em um ônibus que fazia linha ao município de Anapurus. Ele foi enterrado ontem aqui na capital. O deputado Cabo Campos cobrou melhores condições aos militares e também à população maranhense. O atraso nas obras da duplicação da BR-135 foi criticado pelo deputado César Pires, que denunciou a retirada das máquinas lá do local da obra. O deputado Eduardo Braide também fez críticas e propôs audiência com o ministro dos Transportes para cobrar a entrega da obra e o pagamento da empresa que presta serviço. O deputado Zé Inácio falou sobre a embarcação superlotada que naufragou na semana passada. Inclusive, a nossa equipe fez o flagrante um momento em que não havia nenhuma fiscalização no local. Ele cobrou também a fiscalização desses transportes aqui no Espigão Costeiro. A operação Sermão aos Peixes também repercutiu. Ele foi tema do pronunciamento da deputada Andréa Murat, que lembrou e defendeu a gestão do pai à frente da Secretaria de Saúde. Na tribuna, ela disse que a política se faz com compromisso, ética e verdade. Clécio Bertosi, direto da Assembleia Legislativa, para o estúdio do Jornal da Difusora. É com você, Olavo.